Nós vamos passar agora ao Ministério da Palavra e eu quero começar hoje uma série de três domingos falando a respeito do mesmo assunto. O tema dessa série será Prosperando pela Palavra. E o ponto de partida nosso, em cada um dos domingos, eu vou começar por esse texto de Josué, capítulo 1. Vou dar uma ênfase especial ao versículo 8, mas eu quero começar lendo a partir do versículo 1. Josué 1, 1, de 1 até 8. O texto sagrado diz, Sucedeu depois da morte Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe ter dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates, e toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado e fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui nós temos uma promessa extraordinária da parte de Deus a Josué. Esse homem está agora diante de um grande desafio. Não apenas conduzir a nação para possuir a terra prometida, tão esperada, desde as gerações dos patriarcas, mas ele tem agora a responsabilidade de substituir Moisés. Moisés, homem de Deus, a quem Deus disse que falava cara a cara como um homem fala ao seu amigo. Um homem que, ao anunciar a vinda futura do Messias, chegou ao ponto de declarar Deus há de enviar varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Quando você olha o lugar que Moisés ocupa, não apenas suas realizações, o nível da sua liderança, mas o calibre de homem de Deus que ele foi. Pensar em substituir um homem como esse deveria ser algo assustador. Deveria não. O próprio fato de Deus falar a Josué, não te espantes, não temas, significa que o próprio Josué estava um tanto quanto amedrontado diante daquele desafio. E agora Deus está trazendo palavras que tanto confortam o coração de Josué, que o encorajem a prosseguir na sua missão, como também está orientando Josué, seu servo, a respeito daquilo que era a responsabilidade dele fazer. Deus fala daquilo que ele faria, mas ele também fala a respeito do que Josué deveria fazer. Falando do que ele mesmo faria, Deus sustenta que ele daria a terra que ele havia prometido aos pais e às gerações anteriores. O Senhor também diz no versículo 5, Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. O que você vai descobrir na leitura do livro de Josué, o que você vai descobrir, perdão, na leitura do livro de Josué, é que ele é um livro de conquistas. Trinta e um reis são vencidos, abatidos de forma sobrenatural. E de fato, exatamente da forma como Deus falou, ninguém pôde resistir a Josué. Deus faz uma segunda declaração, uma segunda promessa. Ainda no verso 5, Como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus está dizendo, conte com todo o respaldo do sobrenatural. Conte com a mesma direção divina. Conte com as mesmas provisões e intervenções do céu. Então ele garante, não te deixarei, nem te desampararei. No entanto, Deus requer algumas coisas de Josué. A primeira delas, seja forte e corajoso. Porque você tem a responsabilidade de fazer esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Depois de encorajá-lo a ser forte e corajoso. O que Deus vai fazer logo de novo no versículo 17? Tão somente ser forte e muito corajoso. Ele vai usar essa expressão de que ele não deve ter medo. Mas é nesse momento que nos versículos 7 e 8, Deus começa a falar da importância de um relacionamento, de um vínculo profundo com a sua palavra. No verso 7, o Senhor diz assim, Ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Não apenas uma parte, mas toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então Deus diz a Josué, Dela não te desviz, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então resumindo, Deus diz, Eu quero fazer você prosperar. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Ninguém vai te resistir. Deus está dizendo, conte com tudo da minha parte para operar em teu favor. Mas, para que aquilo que eu quero fazer em você e através de você aconteça, você tem uma responsabilidade, Josué. Você precisa de vínculo e de compromisso com a minha palavra. Porque se você da sua parte não fizer isso, eu da minha parte, não posso garantir que você será bem sucedido. No entanto, se você desenvolver um vínculo profundo com a minha palavra. E no verso 8, Deus amplia o que é esse vínculo? Não era mera e simplesmente a obediência. O Senhor diz, não cesses de falar desse livro da lei. O original, as versões mais antigas de Almeida, usam uma outra expressão, não se aparte da tua boca. E eu quero trabalhar a ideia de que não cessar de falar ou não se apartar da boca não é apenas pregar ou ensinar aos outros. Mas isso envolve um princípio de declarar as verdades da palavra de Deus. Mesmo em nosso favor e para o nosso próprio reconhecimento. Depois de falar disso, o Senhor diz, antes medita nele dia e noite. Não é apenas leitura. Nem leitura ocasional e nem só leitura diária. Meditação, reflexão, dia e noite. Que isso ocupe os teus pensamentos o tempo todo. E aí o Senhor diz, para que então? Com a palavra na sua boca, na sua mente e no seu coração o tempo todo. Você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Deus está dizendo, se você garantir que a palavra esteja na sua boca, se você garantir que a palavra esteja no seu coração, então pode esperar que ela vai se manifestar na maneira de você andar, na forma de você se conduzir. Então novamente no versículo 8, assim como no 7. Deus diz, então, dessa maneira, somente por esse meio, por esse caminho, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O tema dessa série, como disse antes, é prosperando pela palavra. Deus nos dá uma receita para o sucesso. Deus nos dá uma receita para viver bem. E essa receita envolve não apenas saber que Ele tem feito promessas, que Ele deseja o nosso melhor. Saber que Ele deseja o nosso melhor já é um bom ponto de partida. Através do profeta Jeremias, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. O Senhor diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Obviamente, nós podemos esperar que Deus deseja o melhor de nós. Jesus fala do valor que nós temos diante dEle, quando diz, olha, se os lírios, se as aves do campo são bem cuidadas, quanto mais vocês, vocês têm muito mais valor do que eles. Agora, não adianta apenas saber de bons planos, de uma boa vontade, de uma boa intenção da parte de Deus, se nós não entendemos que temos a responsabilidade de cooperar com Ele, para que, então, aquele desejo inicial de Deus, de que sejamos bem sucedidos em tudo, possa se cumprir. Esse, portanto, é um conselho divino, que não pode ser ignorado. Eu tenho considerado isso, desde o início da minha caminhada com Deus, desde a minha adolescência, antes mesmo do início do ministério, a receita para o sucesso, vínculo e relacionamento com a Palavra de Deus. E é importante você entender que esse relacionamento com a Palavra de Deus não é um conselho voltado somente para pregadores ou ensinadores da Palavra. Não é um conselho voltado somente para líderes espirituais. Na verdade, nós precisamos entender que esse conselho serve para todos. Então, não importa o tipo de chamado que você tem ou como você vai cooperar com o avanço do Reino de Deus, mesmo que você entenda que a sua parcela diz respeito apenas a influenciar pessoas no lugar do seu trabalho. Andar na Palavra de Deus é a receita do sucesso. Se nós queremos prosperar, e com prosperar entenda ser bem sucedido dentro do plano e do propósito de Deus, não estou falando aqui de riqueza, mas se você quer prosperar em todas as coisas, você precisa de vínculo com a Palavra de Deus. Esse vínculo, esse relacionamento intenso, essa coisa que Deus está falando a Josué, não se aparte da tua boca, nem da tua mente, ou do teu coração, fala continuamente a Palavra, medita nela dia e noite, é a mesma realidade que nós vamos encontrar no Novo Testamento, na Nova Aliança. Em Colossenses 3,16, Paulo diz, que Deus habite ricamente em vós a Palavra de Cristo. Precisamos ter um bom depósito da Palavra de Deus em nós. E antes de falar desse relacionamento com a Palavra, desse vínculo, me permita gastar aqui um breve tempo falando um pouco a respeito da grandeza da Palavra de Deus. Muitas vezes eu percebo cristãos do nosso tempo e dos nossos dias, que não conseguem sequer fazer a declaração de gente que, sob a lei da antiga aliança, conseguia demonstrar a preço, a Palavra, entendimento do seu valor. Nós que estamos numa melhor aliança, baseada em melhores promessas, como diz o livro de Hebreus, tendo a Jesus como fiador dela, às vezes estamos perdendo no entendimento para aqueles que, numa revelação muito inferior a nós, já demonstravam amor à Palavra de Deus. Você vai encontrar declarações, como no Salmo 119, o salmista dizendo, quanto amo a tua lei. Entender o lugar, a importância, a grandeza da Palavra de Deus é algo essencial. Então, é importante que a gente possa reconhecer que a gênese de tudo, o início de todas as coisas, começa pela Palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz, pela fé entendemos que o mundo foi formado pela Palavra de Deus. Mas não apenas foi formado. O mesmo livro de Hebreus diz no capítulo 1 e no versículo 3, que esse mundo criado pela Palavra ainda é sustentado pela mesma Palavra que o criou. Hebreus 1, 3 fala de Deus sustentando todas as coisas pela Palavra do seu poder. A Palavra não apenas criou, como ela sustenta e mantém o equilíbrio de toda a criação. Podemos dizer, como o Salmo 138, 2, que a Palavra está no mais alto patamar de exaltação que Deus poderia conferir a ela. O salmista diz, engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua Palavra. Assim como falamos do nome de Deus acima de todas as coisas, assim como o Novo Testamento reconhece o nome de Jesus acima de todo o nome. A Bíblia diz que Deus engrandeceu acima de tudo o seu nome e a sua Palavra. Podemos destacar que ela é fiel. E quando falamos dessa palavra fiel, estamos garantindo garantindo ou entendendo a garantia que o próprio Deus dá de que ela sempre se cumprirá. Em Jeremias 1, 12, o Senhor diz, porque eu, o Senhor, velo sobre a minha Palavra para fazê-la cumprir. O próprio Jesus garantiu que ela nunca passará. Em Mateus 24, 35, ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas Palavras não passarão. Entender esse lugar que a Palavra de Deus tem é algo importante, extraordinário, mas também compreender a forma como ela age não só no universo, lugar de importância aos olhos de Deus, mas o que ela pode fazer nas nossas idas. A ação da Palavra de Deus em nossas idas começa pela revelação do próprio Jesus Cristo. Em João, capítulo 5, verso 39, Jesus diz, aminais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Na teologia, nós temos uma terminologia para isso, convergência bíblica. Tudo nas Escrituras aponta para o Senhor Jesus. Além disso, podemos falar do que o entendimento, a revelação dessa Palavra que aponta para Jesus produz em nós. Em 1ª de Pedro, no capítulo 1, verso 23, a Bíblia diz que nós fomos regenerados por essa Palavra. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, a Bíblia diz que essa mesma Palavra precisa ser acolhida com mansidão em nós, porque ela é poderosa para curar. A Palavra ali, traduzida salvar, significa curar, restaurar a nossa alma. O que também está escrito no Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, a mesma Palavra que regenera o nosso Espírito, nos permitindo viver o novo nascimento, ela também tem a capacidade de trazer restauração para a alma. O que podemos incluir aqui, a declaração de Paulo em Romanos 12 sobre a renovação da nossa mente. Essa Palavra, ela é alimento para o nosso Espírito. Em Mateus 4, 4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus. Assim como o pão é alimento para o corpo, a Palavra de Deus é alimento para o nosso Espírito. Mas não apenas para o nosso Espírito, no sentido geral, de uma forma muito específica. Ainda podemos dizer que a Palavra é alimento da fé. Em Romanos, capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Cristo. Ela dirige o nosso caminho. O Salmo 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés e a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos entender o poder que a Palavra de Deus tem e podemos falar que ela é essencial para o nosso aperfeiçoamento. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, quando entendemos o papel de importância que a Palavra de Deus ocupa, o que ela pode fazer em nós, precisamos então entender por que esse relacionamento, esse vínculo com a Palavra vai nos levar a prosperar em todas as coisas, a ser bem sucedido em todas as coisas. Acredito que quando a Palavra de Deus diz, habite ricamente em vós a Palavra de Cristo, não está falando mera e unicamente de leitura bíblica ou de conhecimento da informação do conteúdo. Eu acredito que está falando de uma completa saturação da Palavra em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos dividir essa série de três mensagens, tratando especificamente de três aspectos. O primeiro deles, que eu vou já abordar hoje, é a respeito do princípio da confissão da Palavra. Quando Deus diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não cesses de falar deste livro da lei. O segundo princípio que trataremos na semana seguinte, diz respeito à meditação na Palavra. O Senhor diz, medita nele, nesse livro da lei, dia e noite. Entender o que é essa meditação e o que é essa intensidade e frequência, também é outra chave para que nós prosperemos. Em terceiro e último lugar, na terceira semana, falaremos a respeito da prática. Porque o Senhor, no versículo 7, diz para Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tenha coragem de fazer tudo o que nele está escrito. E no final do verso 8, Deus repete, tendo cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. A combinação de dar o devido valor à Palavra, de reconhecer sua importância, seu poder de aplicação em nós, mas com esse relacionamento prático no dia a dia, confissão, meditação e prática, vai se transformar na sua vida, com certeza, o que nós podemos chamar uma química explosiva, algo revolucionário, que vai produzir alinhamento em todas as áreas da sua vida. Então, em primeiro lugar, essa primeira palavra a respeito da confissão, eu quero começar destacando que as Escrituras nos falam a respeito do poder, da seriedade, da importância das nossas palavras. Nossas palavras, pode-se dizer, têm valor no mundo espiritual. Em Mateus, no capítulo 12, e nos versículos 36 e 37, Nosso Senhor diz, digo a vocês, que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O próprio Jesus está falando, cada palavra proferida, nós vamos dar conta delas no dia do juízo. O Senhor diz, pelas nossas palavras seremos justificados ou pelas nossas palavras seremos condenados. Precisamos entender o peso dessa declaração, mas eu quero citar Provérbios 18, 21, que diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. A língua tem um poder extraordinário. E Tiago, capítulo 3, fala a respeito disso. É muito importante que a gente entenda esse lugar de importância ou poder que a língua tem no curso da nossa vida, não apenas natural, mas além da vida natural, também na nossa vida espiritual. Tiago diz no verso 2 do capítulo 3, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Eu gosto da forma como ele reconhece essa inclinação, a imperfeição que todo homem tem e carrega. Mas ele diz, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ele diz, tropeçamos em várias áreas, mas se a gente conseguir não tropeçar nessa área da fala, ele diz, já é uma vitória extraordinária. ele diz assim no verso 3, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele diz, observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Ele diz assim também a língua, pequeno órgão, como o leme, como o freio na boca do cavalo, se gaba de grandes coisas. Ele está dizendo, ela tem um poder maior do que nós normalmente paramos para mensurar. Ele diz ainda, vejam como uma fagulha, uma pequena centelha ou brasa, incendeia uma grande floresta. Ele está dizendo que algumas coisas pequenas têm um poder devastador enorme. Então, no verso 6, ele diz, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Aqui nós temos um ponto a ser considerado. O primeiro é que a língua não é essencialmente ou unicamente, exclusivamente, má. Ele está dizendo que ela pode ser usada para produzir dano. E quando o provérbio diz que a vida e a morte estão no poder da língua, ele nos mostra que não é apenas dano que pode ser produzido pela nossa boca ou aquilo que nós falamos. Assim como Jesus diz que por nossas palavras não seremos apenas condenados, mas também justificados. Então a língua tem o poder para o bem e para o mal. A questão é como utilizaremos dela. É por isso que Provérbios 8, 21 diz o que bem a utiliza, o que usa da forma correta, vai colher então do seu fruto. Quando nós entendemos isso, percebemos que o mundo espiritual quer influenciar a nossa forma de falar. Aqui, sabendo do poder devastador, do poder de morte que a língua tem, Tiago nos adverte que a língua pode ser inflamada pelo inferno. Que Satanás e os seus demônios sabem o poder que a língua tem e vão tentar influenciar a nossa forma de falar. Isso não diz respeito apenas a cometer os pecados da língua. A Bíblia fala de pecados da língua. Quando o profeta Isaías reconhece um homem de lábios impuros, nós precisamos entender que é impureza e pecado que se pratica através da língua. Isso não diz respeito apenas falar mal de alguém, embora a Bíblia condene claramente a maledicência, fofoco, mexerico, mas nós precisamos entender que às vezes é falar contra alguém, mas também todo o uso errado que nos leva para o lugar errado da língua entra nessa classificação. E o inferno sabe disso e quer disputar um lugar de influência sobre a nossa língua. Mas não é apenas o inferno que sabe disso, não é apenas o reino das trevas que está tentando influenciar. Vou continuar aqui a leitura de Tiago, ele diz assim, verso 7, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Aqui ele não estabelece de forma alguma uma definição de que jamais ela poderá ser controlada. Ele está dizendo que ela não pode ser controlada pela força ou a natureza humana. Mas é evidente que Deus quer influenciar a nossa língua. Ele nos ensina a respeito de falar da forma correta. Ele nos inspira desde os primórdios da humanidade nós temos inspirações proféticas e Deus querendo assumir o controle por meio da inspiração na maneira como as pessoas falam. Deus está dando um conselho que a nossa boca precisa carregar declarações da palavra de Deus. Quando ele diz a Josué não se aparte da tua boca o livro dessa lei não é apenas pregar ou ensinar outros como eu disse anteriormente e aprender a declarar a palavra. E quando nós temos esse entendimento então a nossa postura quando falamos a respeito de vida cristã ela começa a mudar. Vamos olhar de novo para o ensino de Jesus e reconhecer o poder que ele atribui a nossas palavras. Em Marcos no capítulo 11 nos reciclos 22 e 23 nós vemos Jesus dizendo o seguinte o texto sagrado diz ao que lhes disse tenham fé em Deus porque em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte levante-se e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que diz assim será com ele. Nós precisamos entender quando em que ocasião Jesus deu esse ensino. Ele havia amaldiçoado uma figueira que se secou diante do poder das suas palavras. Os discípulos ficam impressionados e é nesse momento que Jesus diz tem de fé em Deus e quando ele entra no assunto de fé ele mostra uma realidade a respeito da fé que eu quero explorar melhor daqui a pouco. Ele mostra que a fé do coração precisa ser verbalizada expressada por meio de declarações verbais por meio da nossa boca. Então o Senhor Jesus declara o seguinte se alguém disser e se alguém qualquer pessoa cabe aqui. Ele não está dizendo tem de ser alguém muito especial ele não está dizendo tem de ser alguém escolhido por Deus é um princípio que vale para toda e qualquer pessoa se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no coração mas crer que se fará o que diz então Jesus está dizendo a fé no coração combinada com a declaração ela tem um poder extraordinário e diz assim será com ele. Eu tinha apenas 15 anos de idade quando eu me deparei com esse versículo com a realidade do ensino de Jesus e comecei a entender o poder de declarações que expressam a fé do coração eu me lembro que na ocasião eu tinha 11 virrugas na minha mão um amigo que não era nenhum especialista estava só fazendo uso do seu archômetro ele falou para mim eu sei o que te fez porque eu tinha uma virruga no canto da mão e uma na ponta de cada dedo ele falou eu tenho certeza o que aconteceu com você ele falou porque isso já aconteceu comigo ele falou você tem mania de ficar mordendo a ponta dos dedos roendo as unhas não tem falei tenho ele falou então você fica mordendo essa virruga mãe ele apelidou aquilo de virruga mãe e diz depois quando morde a ponta dos dedos você está tirando um líquido de um lugar para o outro e vai plantando virruga nova eu nunca fiz uma checaça científica mas aquilo me fez muito sentido porque de uma tinha aparecido outras dez uma na ponta de cada dedo eu falei como é que você não tem virruga nenhuma na mão ele falou não é que eu não era crente ainda e um dia me ensinaram a fazer uma simpatia eu nem me lembro quais eram os detalhes da simpatia e isso realmente não tem relevância aqui mas ele disse que fez aquilo e depois de um tempo a virruga desapareceu quando eu vi ele fazer aquela afirmação de que uma simpatia tinha funcionado me bateu uma santa revolta dentro de mim eu falei o que se um negócio desse que se presta a servir mais a influência do reino das terras do que de Deus pôr dar resultado e eu que ando com Deus e posso viver o que Deus faz e nessa hora eu me lembrava o tempo todo creio que isso foi algo que o Espírito Santo fez desse versículo qualquer que crer no coração que falar ao monte crendo no coração crendo que aquilo que ele disse era feito será com ele e tomar dessa consciência da palavra com a fé acendendo no meu coração eu lembro que eu olhei para as minhas mãos e comecei a dizer para aquelas irrugas falei a partir de hoje eu ordeno vocês embora eu entendi que a melhor forma de treinar transporta monte começando com os montinhos pequenos da virruca e eu olhei para elas falei eu ordeno eu exijo a vocês que desapareça da minha mão vão para o mar pode escolher que mar que o oceano quiser mas aqui vocês não ficam mais a partir de hoje acabou eu lembro que eu dei aquela palavra de ordem aquela declaração no dia seguinte quando me acordei pelo simples hábito fui morder uma das virrugas não achei outra não achei daqui a pouco eu olho todas elas tinham desaparecido aquilo começou para mim a ser o início de um entendimento de que precisamos alinhar nosso coração obviamente firmado na palavra de Deus e aprender a falar a usar a nossa boca para declarar e para fazer confissões corretas isso não significa que as palavras sejam mágicas eu percebo que a igreja às vezes sai de um extremo para outro já vi gente que não dá importância nenhuma valor nenhum às palavras embora nós estamos mostrando que biblicamente elas podem ser sementes no reino espiritual mas às vezes nós vamos ao outro extremo que tem gente que não admite nada até nenhum tipo de brincadeira me lembro uma ocasião eu estava com alguém e fiz uma brincadeira alguém falou não fala isso que as palavras tem poder eu falei não Jesus disse que se você falar crendo no coração vai acontecer se não não então não adianta você mera e simplesmente ficar repetindo algo feito um papagaio sem acreditar naquilo no entanto nós não podemos negar que principalmente confissões espontâneas que brotam do íntimo do coração elas têm um poder maior do que mensuramos e precisamos aprender a alinhar a nossa boca a nossa fala com a palavra de Deus eu vejo na boca de muito cristão confissões de derrota o tempo todo que não tem nada a ver com as declarações da palavra de Deus e nós precisamos entender como nos posicionar pela palavra de Deus em segundo lugar eu quero dizer que antes da palavra estar na nossa boca ela precisa estar no nosso coração comecei destacando o poder das palavras e vamos terminar falando da importância da palavra na boca mas nesse interino nesse segundo ponto eu quero falar da palavra no nosso coração em Mateus no capítulo 12 nos reciclos 34 e 35 esses dois precedem aqueles outros que eu já mencionei o 36 e o 37 quando Jesus disse nós vamos dar conta a Deus de toda palavra por ela seremos julgado por ela seremos justificado então vamos entender como começou aquela conversa Jesus confrontando os judeus diz raça de víboras como vocês podem falar coisas boas sendo maus em outras palavras ele está dizendo não adianta forçar um discurso bom se existe maldade do lado de dentro ele diz porque a boca fala do que está cheio o coração a pessoa boa tira do tesouro tesouro entenda-se aqui a extensão do que ele falou o coração a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas mas a pessoa do mau tesouro tira coisas más então quem coloca para dentro de si um depósito ruim não terá coisas boas para falar mas quem coloca dentro de si um bom depósito terá boas coisas para falar é por isso que nós precisamos meditar na palavra noite e dia é por isso que lemos a declaração do novo testamento habite ricamente em voz a palavra de Cristo porque se a palavra não encher primeiro o nosso coração ela não vai ocupar o lugar que deveria na nossa boca então é importante entender isso o coração não indica só o armazenamento o lugar de depósito da palavra ele também fala a respeito de fé romanos capítulo 10 versículo 8 diz porém o que se diz a palavra está perto de você na sua boca e no seu coração vou repetir isso a palavra está perto de você na sua boca e no seu coração e diz isto é a palavra da fé que pregamos Paulo relaciona que a palavra de fé que ele proclamava põe a palavra de Deus nunca apenas na nossa boca mas põe a palavra de Deus também no nosso coração eu tive um privilégio fantástico de ter nascido num lar cristão graças ao bom Deus e sou muito grato a Deus por esse privilégio e eu me lembro que aos 4 anos de idade o primeiro versículo que minha mãe me fez decorar foi o salmo 119 11 que diz escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti a versão atualizada diz guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti é lógico se você traz a palavra de Deus no coração ela não apenas será dali propulsionada para sair pela boca mas ela aferta a forma e a maneira como nós vivemos e é por isso que o cristão precisa entender a importância de relacionamento com a palavra me entristece o coração ao longo de décadas no ministério 26 anos só de ministério pastoral ver que muita gente ainda que nos ouça pregar praticamente toda semana não tem um posicionamento de leitura bíblica diária o que dizer essa meditação que é o aprofundamento é a capacidade de ruminar essas verdades e pela falta de um depósito interior elas muitas vezes não tem o que falar elas não tem o que declarar então nós precisamos à medida que reconhecemos a importância da palavra na boca coloca-la primeiro no coração mas eu não vou aprofundar tanto esse segundo tópico porque nós vamos trabalhar melhor isso na próxima semana então dito isso eu quero avançar para o nosso terceiro e último tópico que é a palavra na nossa boca então no mesmo texto de Romanos eu acabei de ler Romanos capítulo 10 verso 8 que diz a palavra está perto de você na sua boca e no seu coração isso é a palavra da fé que pregamos os versículos seguintes versículos 9 e 10 de Romanos diz se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo porque com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação falamos que o coração não indica só o lugar de depósito o armazenamento da palavra mas também uma expressão de fé então a Bíblia diz com o coração se crer Jesus diz se você declarar o monte éga-te e lance-te no mar e não duvidar no seu coração então aquilo que nossa boca fala tem que estar sempre alinhado com o coração que é o lugar onde a fé se expressa entender isso nos faz perceber que a palavra na boca é parte do que nas escrituras nós podemos classificar uma linguagem de fé expressar a palavra por meio da nossa confissão da nossa verbalização é uma linguagem de fé Paulo chamava isso de a palavra da fé e nós precisamos entender a importância de declarar a palavra em Hebreus no capítulo 3 no versículo 1 quando a Bíblia fala de Jesus como nosso sumo sacerdote ela traz uma descrição muito interessante diz por isso santos irmãos vocês que são participantes da vocação celestial considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus eu gosto dessa declaração sumo sacerdote da nossa confissão quando eu e você por exemplo inicialmente confessamos a Cristo e assim que professamos a nossa fé desde o princípio Jesus diz todo aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus mas quem me negar quem deixar de me confessar diante dos homens eu também vou negá-lo diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus agora no momento em que estamos confessando Jesus ele como nosso sumo sacerdote advoga a nossa confissão perante Deus ele é o sumo sacerdote da nossa confissão o problema é que a gente acredita que Jesus advoga só a confissão inicial e que ele não tem nenhum compromisso com as outras confissões que no resto da vida nós continuamos fazendo isso é um grande engano é um grande equívoco precisamos entender que nossas confissões nossas declarações precisam estar alinhadas com a palavra de Deus se qualquer outro tipo de confissão ocupar a nossa boca significa que algo diferente da palavra de Deus já ocupou o nosso coração isso certamente vai nos tirar desse trilho onde Deus diz para Josué e serve para Josué e para todos nós você vai fazer prosperar você vai prosperar em todas as coisas e vai fazer prosperar o seu caminho vai ser bem sucedido em tudo precisamos entender essa importância eu quero dar alguns exemplos bíblicos de declarações de fé nem sempre essas declarações eram a repetição de um versículo às vezes o que eles estavam declarando não era a reprodução do jeito que algo estava escrito mas era sempre uma apropriação daquilo que estava lá eu também quero demonstrar em alguns desses exemplos o poder daquilo que falamos em linha com o coração não só quando se fala alinhado com a palavra aliás vou começar com dois exemplos o primeiro deles mostra essa relação entre o que se crê no coração e o que se fala com a boca sem necessariamente dizer que é uma confissão bíblica embora alinhado com a vontade de Deus expressa na palavra no evangelho de Marcos no capítulo 5 nós temos um episódio daquela mulher que por anos sofreu de uma hemorragia como a Bíblia não revela o seu nome às vezes para se referir ao que aconteceu nos dirigimos ou mencionamos ela mera e simplesmente com uma mulher hemorrágica que foi curada mas Marcos 5 26 diz que ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem contudo melhorar de saúde pelo contrário diz o texto piorava cada vez mais versículo anterior que não li fala que ela já sofria disso há 12 anos verso 27 tendo ouvido a fama de Jesus essa expressão tendo ouvido aqui também é importante nós falamos que antes a palavra está na nossa boca ela precisa entrar no nosso coração e para chegar lá ela tem que ser recebida tendo ouvido a fama de Jesus a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele porque dizia se eu apenas tocar na roupa dele ficarei curada agora olha o verso 28 diz porque dizia ela não apenas ouve a respeito de quem é Jesus mas o que ela ouve mexe com ela gera uma convicção e essa mulher começa a verbalizar sua convicção se eu apenas tocar na veste dele algo vai acontecer e no momento que ela toca a Bíblia diz que de Jesus fluiu virtude ela foi instantaneamente curada Jesus para e começa a perguntar quem me tocou os discípulos e diz Senhor a multidão te aperta como que o Senhor está perguntando quem te tocou e outras palavras estão dizendo todo mundo está te tocando tem gente demais te tocando Jesus diz não alguém tocou de forma diferente porque de mim saiu virtude de mim saiu poder isso me chama atenção que muita gente pode tocar no Senhor mas só tem resultado quem crê no coração e fala com a boca essa é a forma correta de tocarmos no Senhor Jesus e muita gente precisa entender esse tipo de verdade e alinhar o seu coração a sua prática e a sua conduta dessa forma 1 Samuel no capítulo 17 nós temos uma história bíblica incrível conhecidíssima que é a vitória que Davi tem sobre Golias a maior parte das vezes as pessoas falam desse texto se referindo a ele apenas como se fosse uma vitória improvável alguns que não reconhecem as vezes o elemento sobrenatural quase não entender que Davi conseguiu um golpe de sorte que aquilo teria sido algo embora contrário às probabilidades estatísticas quase que natural mas a verdade é que Davi viveu uma intervenção de Deus quando toma conhecimento do gigante e começa a perguntar quem é esse cara que está afrontando os exércitos do Deus vivo Davi entende que aquilo não era uma briga contra a nação o que está no seu coração não é mero senso de patriotismo o que tem dentro dele é uma indignação em relação aos princípios de Deus e quando ele começa a perguntar a notícia chega em Saul Saul que percebe que ele não tem condições sequer de vestir a sua armadura não tem experiência de guerra demonstra preocupação com ele mas a Bíblia diz no versículo 34 Davi respondeu esse seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho eu saia atrás dele batia nele livrava o cordeiro da sua boca se ele se levantava contra mim eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo observe que ele não está falando de um cachorro atacando as ovelhas ele está falando de leão e de urso o verso 36 diz esse seu servo matou tanto o leão como o urso esse filho seu em si conciso será como um deles porque afrontou os exércitos do Deus vivo quase sempre nos cenários de intervenção bíblica você vai ver pessoas com declarações corretas gente que firmado nas convicções que tinha sobre Deus sobre a revelação do seu plano e do seu propósito sabia falar em linha com aquilo que o próprio Deus falava e com aquilo que Deus declarava nos versículos 45 a 47 nós vemos que quando eles se aproximam um do outro para o confronto e Golias vem falando contra ele tentando depreciá-lo diminui-lo Davi diz o seguinte Davi porém disse ao filisteu você vem contra mim com espada com lance e com escudo eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem você afrontou Davi não diz para ele eu estou indo contra você com afundo eu estou indo contra você com golpe certeiro ele diz eu estou indo contra você em nome do Senhor dos exércitos o coração dele transbordava algo que saia pela sua boca você afrontou a Deus e uma santa indignação tomou conta de mim porque eu estou decidido a viver não no lugar de mediocridade mas alinhado com o plano de Deus com o propósito de Deus Davi olhava para a sua geração com indignação dizendo essa terra é nossa não era para a gente estar sendo oprimido pelos filisteus Deus já nos deu isso por herança e como promessa e o posicionamento dele é firme o verso 46 e 47 nos mostra que ele continua com a boa confissão hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos eu matarei cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus as aves do céu e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel ele não está dizendo e toda a terra conhecerá um herói ele sabia que aquilo não era algo dele ou por ele mas ele estava crendo uma intervenção de Deus e diz toda a terra saberá que há Deus em Israel toda essa multidão saberá que o Senhor salva não com espada nem com lance porque do Senhor é a guerra e ele entregará todos vocês nas nossas mãos e podemos dizer dito e feito porque essa capacidade de alinhar a nossa palavra com os valores da palavra de Deus vai nos levar a viver intervenções essa é a forma correta de tocar no Senhor e ter resultados vemos a mesma coisa com Josué e Caleb em Números 14 logo depois dos espias voltarem de observar a terra de Canaã durante 40 dias 10 deles dão relatório e dizem a terra é boa é tudo que Deus prometeu mas e aí eles começam depreciar e dificultar e eu vejo muito crente vivendo dessa forma a terra é boa é, Deus até sinalizou liberou uma palavra profética eu tenho aqui uma promessa bíblica mas as coisas não estão acontecendo como deveria e muitos em vez de se agarrarem a realidade da palavra simplesmente desanimam e se entregam e desistem de lutar enquanto esses 10 estão dizendo a terra é boa mas tem gigante os gigantes habitam cidades fortificadas as cidades fortificadas estão nos altos dos montes enquanto eles estão valorizando a dificuldade das circunstâncias Josué e Caleb tem uma conduta completamente diferente eles começam a dizer ei ausentou-se deles a sua segurança eles estão sem proteção o Senhor é conosco nós não vamos temê-los nós vamos demorá-los devorá-los como pão esses dois sabiam exatamente qual era a estatura deles sabiam a estatura do gigante mas eles não estavam olhando para as circunstâncias como se não tivessem uma palavra eles estão falando de acordo com a palavra de Deus e foram os dois únicos e uma geração inteira que entraram na terra prometida eu acredito que nós temos material bíblico suficiente a minha intenção não é esgotar esses exemplos mas é mostrar mostrar que eu e você precisamos entender que nossa confissão é tanto uma linguagem de fé como eu diria também como um ato de guerra Jesus declarou a palavra contra Satanás repetidas vezes quando o diabo vinha com a tentação Jesus ia está escrito está escrito está escrito no livro do Apocalipse quando a Bíblia nos dá um retrato de quem é aquele que vem para guerrear na vinda de Jesus a Bíblia diz da sua boca sai uma fiada espada de dois gumes Paulo falando a respeito da armadura de Deus ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus essa espada a gente não manuseia ela não usa com a mão a gente usa ela com a boca como nosso Senhor declarando confessando a palavra Apocalipse 12,11 fala daqueles que venceram o diabo e diz eles o venceram pela palavra por causa do sangue do cordeiro por causa da palavra do testemunho que deram e porque mesmo diante da morte não amaram a própria vida o que os levou a vencer não foi apenas o sangue de Cristo e a capacidade de não amarem a si mesmo mas a palavra do seu testemunho a palavra de Deus na nossa boca depois de fluir do nosso coração tem um poder devastador contra o inferno contra a dominação maligna e pode nos fazer andar em vitória anos atrás eu me lembro de uma ocasião onde eu havia contraído hepatite nos primeiros anos do meu ministério pastoral um médico da igreja mesmo examinou deu o diagnóstico no início havia uma preocupação com a possibilidade de ser malária eu tinha 14 sintomas de missionários amigos tiveram malária e descrevi eu tinha 14 deles mas depois o quadro se definiu apareceu aquela ecterícia o amarelão no olho na pele o exame comprovou que era uma hepatite como os dois a hepatite a malária atacam o fígado havia aquela similaridade o médico me disse pastor seu fígado está enorme virado numa gelatina é repouso não tem tratamento para isso é repouso o senhor vai ter que parar eu me lembro que nos primeiros dias com aquela parada eu até dei uma desculpa para mim vai ser bom parar um pouco ter um tempo com Deus com a palavra com a oração deixar a correria das ministrações mas a verdade é que quando eu comecei a pensar no ritmo que a igreja estava tudo aquilo que a gente vinha fazendo para Deus vivendo naquele momento eu comecei a fazer uma análise e eu creio que aquilo não era só racional de que não havia nenhum outro motivo da parte de Deus para parar naquele momento e eu entendi enquanto eu orava observei que não apenas na minha vida mas na vida de vários a maioria dos pastores da nossa equipe coisas estavam acontecendo tentando nos fazer parar num momento único e crucial e quando eu discerni e tive aquela percepção de que o que eu vivia não era só natural mas era um ataque maligno me deu uma santa revolta me deu uma santa indignação e eu decidi lutar e decidi lutar do jeito que sabia falando a palavra que está no coração eu passei dois dias inteiro o dia inteiro confessando versículos da palavra de Deus enviou a sua palavra e o sarou eu sou o senhor que te sara verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades pelas suas pisaduras estou sarado tudo quanto é versículo de cura que eu podia lembrar e outros que às vezes a memória não lembrava eu ia pesquisar na chave bíblica eu fiquei declarando durante aqueles dois dias eu quero dizer pra você que a primeira meia hora a gente sai empolgado mas pra que você sustente uma confissão ao longo de tempo de forma perseverante você precisa ter uma convicção profunda da palavra de Deus porque alguns de nós quando não vemos resultados instantâneos a gente tem a tendência a desistir e o primeiro dia eu percebi que eu já estava começando a fazer força mas ao final do segundo dia eu já estava cansado de por dois dias inteiros estar falando daqueles versículos e não ver nenhuma mudança e eu lembro quando eu fui dormir na segunda noite eu já estava um pouco cansado daquilo mas enquanto dormia eu tive um sonho mais próximo do horário de acordar eu tive um sonho eu raramente lembro aquilo que sonho mas a hora que eu acordei aquele sonho era nítido cristalino na minha mente uma das coisas que me incomodava durante aquela hepatite era que toda vez que eu ia ao banheiro eu me assustava com a cor da urina quem já teve isso sabe que ela fica muito mais escura do que o normal e aquilo me dava um incômodo uma sensação horrível a impressão que eu tinha parece estar tudo estragado dentro de mim e aquilo era a coisa que mais me incomodava porque os outros sintomas eram a menos mas aquilo me incomodava eu lembro que no sonho eu ia ao banheiro enquanto ia ao banheiro eu constatava que a cor da urina estava clara e normal e no sonho eu começava a glorificar Deus e dizer isso é a prova de que o Senhor me sarou aleluia glória a Deus eu fui nesse momento glorificando que acordei também glorificando pela minha cura e eu empolgado pulei da cama corri ao banheiro e fui urinar qual era a cor da urina? escura eu fiquei totalmente desanimado eu pensei comigo mesmo larga a mão de ser bobo você está querendo espiritualizar tudo toda hora aceita fica de molho em uns dias se recupera de forma normal como todo mundo desiste de querer viver milagre o sobrenatural o tempo todo e eu voltei para a cama me arrastando parecia um urangotango tão encurvado que as mãos estavam quase lá no chão eu me joguei na cama desanimado pensando eu acho que eu estou forçando a barra eu estou espiritualizando as coisas não são assim enquanto eu estava naquele desânimo humano o Espírito Santo falou comigo ele disse de forma clara eu te mostrei a realidade do reino espiritual e você resolveu colocar de novo os seus olhos na realidade do reino natural você está escolhendo a realidade que vai viver aquilo gerou de novo a santa indignação eu lembro que eu dei um pulo da cama falei você tentou me desanimar e por pouco conseguiria mas quer saber nós vamos ter uma revanche enchi uma jarra enorme de água e comecei a encher o tanque para ir logo apressar a segunda ida ao banheiro e naquele tempo eu voltei a confessar a palavra de Deus me agarrar àquela verdade e quando eu fui a segunda vez ao banheiro a urina estava clara e nunca mais ficou escura daquele dia para o outro sumiu totalmente a icterícia o amarelão dos olhos e da pele com uma semana o médico disse que aquilo duraria perto de 40 dias o sintoma de incômodo no fígado avolumado começou a diminuir e eu lembro que eu apareci lá na clínica onde o médico atendia ele falou o que você está fazendo aqui você está em casa eu falei o senhor me disse a menos que alguma daquelas histórias que o senhor conta no púlpito aconteça e eu vim para você me examinar e eu lembro que o tempo todo ele dizia não é possível dizer tudo é possível ao que crer eu quero compartilhar o que me ajudou a entender o como nós precisamos nos posicionar e falar em linha com a palavra de Deus você quer ser bem sucedido em todas as coisas quer prosperar não se aparte da tua boca o livro dessa lei e aqui eu encerro te chamando a um desfecho uma conclusão prática nós podemos prosperar em circunstâncias desfavoráveis não importa o que estejamos vivendo não importa o tipo de crise que bata a nossa porta nós podemos viver intervenções de Deus mas alguns crentes infelizmente decidem viver de forma natural igual todo mundo a maioria do povo de Israel pensou assim porque pensou assim não conseguiria vencer o gigante mas houve um homem um homem segundo o coração de Deus que olha aquilo e diz não eu me recuso viver uma vida medíocre e natural tendo um Deus extraordinário e há pessoas ao longo da história que nos inspiram e mostram que nós podemos prosperar viver o sobrenatural a despeito das circunstâncias nós temos que andar na palavra que a palavra de Deus esteja sempre na nossa boca embora para isso ela primeiro precisa estar no nosso coração e falando sobre o lugar do coração estou tentando obedecer a ordem do que Deus apresentou a Josué então falei primeiro da palavra na boca mas no próximo domingo nós vamos aprofundar essa ideia da palavra no coração não apenas por meio da leitura e conhecimento bíblico mas por meio da meditação diária e vamos compartilhar o poder que isso tem por hoje eu encerro encorajando você a ter um posicionamento de estabelecer vínculos com a palavra de Deus vínculos profundos no seu coração ela estará na minha boca ela estará no meu coração ela será parte da minha conduta ela vai dirigir a minha vida porque se você tomar essa decisão e essa decisão Deus não vai tomar por você Deus disse para Josué o que ele queria fazer por Josué mas disse para que eu possa fazer por você o que eu quero fazer você tem que fazer a sua parte e o relacionamento o vínculo com a palavra de Deus expressa nessas três expressões confissão meditação e prática é nossa responsabilidade não é de Deus então eu quero te desafiar nesse momento a tomar uma decisão você pode reescrever sua história você pode virar o jogo você pode virar a mesa hoje mesmo dizendo a partir de hoje vai ser diferente eu não estou aqui para que você se sinta culpado ou condenado se não tinha entendido ou mesmo se tivesse entendido se não vinha praticando essas coisas estou aqui para despertar você a um recomeço a um novo posicionamento com a palavra em nome de Jesus eu gostaria de orar com você meu Deus clamamos que o teu espírito traga não apenas entendimento espiritual da tua palavra mas aplicação personalizada ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs nós oramos por um despertamento real sobrenatural que nos leve de volta a palavra não apenas a ler não apenas a refletir mas a criar vínculos profundos com ela a ponto de permitir que toda a nossa vida seja norteada pela tua palavra eu clamo nessa hora que a graça do senhor seja dispensada sobre a vida dos meus irmãos e que um novo tempo um novo posicionamento os leve a um novo tempo de experimentar novas intervenções eu oro em nome do senhor Jesus em nome do senhor Jesus amém